Eu nunca conheci alguém que dissesse assim Olha, eu gosto tanto que as pessoas mintam pra mim Mente pra mim, por favor, conta uma mentira aí Nunca conheci ninguém assim Ninguém gosta da mentira A mentira pode causar danos irreparáveis, irrecuperáveis Levar à morte, a injustiças A mentira é algo literalmente diabólico E uma das razões e motivações da mentira é o medo E Deus fala sobre isso aqui no livro de Isaías, capítulo 57 Ele diz assim De quem tiveste receio ou temor para que mentisses? Preste atenção De quem tiveste receio ou temor para que mentisses? E não te lembrasses de mim Nem no teu coração me pusesses Quer dizer, aqui nós entendemos duas coisas Primeiro Que a mentira Uma das fontes da mentira É o medo O medo, não é a única fonte Tem gente que mente por mal-caratismo mesmo Toda mentira é mal-caráter, é problema espiritual Mas Algumas mentiras são intencionais Não são motivadas por medo São motivadas por querer tirar vantagem das outras pessoas São um grau mais alto de iniquidade Mas eu quero falar aqui de uma Fonte básica da mentira Que é a primeira fonte Que todos nós usamos E aprendemos já desde criança Está dentro de nós Quando criança Você vê uma criança mentir Ela foi lá e quebrou Um vaso E o pai chega A mãe chega e pergunta Você quebrou esse vaso? E a criança de três anos Que mal fala direito Vai balançar a cabeça e dizer Não, não fiz não Ela já vai mentir Ela vai contar uma mentira Motivada por quê? Motivada por medo Por temor Porque a mãe mostrou O pai mostrou Uma chateação Uma seriedade Uma gravidade naquela atitude Então a criança Com medo Ela mentiu Ela negou Ou seja O medo é A primeira fonte Da mentira Que o ser humano Traz dentro de si Aquela mesma fonte Que Adão e Eva Sentiram Quando Deus andando no jardim Depois que os dois pecaram Eles se esconderam Porque tiveram medo Medo do Senhor E então Inventaram lá uma história Quando Deus perguntou Vocês comeram Tocaram na árvore Que eu falei Que não era pra tocar E na hora Os dois Tentaram Tirar a culpa de si Por quê? Por causa do medo Então Nós entendemos aqui Que o medo O temor O receio É uma fonte De mentira E a segunda coisa É Quando Deus diz Não te lembraste De mim Nem o no teu coração Me pusestes Ou seja O seu medo De sofrer Alguma retaliação Foi maior Do que eu O seu medo É maior do que eu O que você teme É maior do que eu Você tirou A mim Do seu coração E colocou o medo De forma que Você nem se lembrou De mim E não teve Temor Algum receio De mentir E de me ferir Com essa mentira Ou seja Quando a pessoa Não teme a Deus Mas teme As consequências Da verdade Então Ela usa Da mentira E a mentira Se torna O seu próprio Deus Ou melhor O pai dela Que é o próprio diabo É o que Jesus disse aqui Quando você Vê lá O debate Que ele teve Com os judeus Ele disse Lá em João 8 e 44 Vós tendes Por pai Ao diabo Vosso pai Ao diabo Porque eles Estavam dizendo Não, nosso pai É Abraão Nós somos descendentes De Abraão E Jesus Foi na lata E disse Vós tendes Por pai Ao diabo E o quereis E quereis Satisfazer Os desejos De vosso pai Ele foi homicida Desde o princípio E não se firmou Na verdade Porque não há Verdade nele Quando ele Profere mentira Fala do que Ele é próprio Quer dizer A mentira É a natureza Do diabo A mentira Vem da própria Natureza De satanás Quando ele Fala Profere mentira Fala do que Ele é próprio Porque é Porque é mentiroso E pai O que elas Estão fazendo Inclusive o ser humano Conseguiu Classificar As mentiras Tem a mentirinha Tem a mentirinha Branca Tem a mentirinha Inconsequente Tem a mentira Social É claro que Você não vai Confundir o que Eu estou falando Com a sinceridade Desnecessária O que é a sinceridade Desnecessária Você Vai falar A sua amiga Foi lá e fez o cabelo Mudou a cor do cabelo Mudou o corte do cabelo Aí Você não achou Particularmente legal Você não achou bonito Ela vai e te pergunta Aí amiga Gostou Você não vai falar Para ela assim Ficou horrível Você está ridícula Você não vai falar isso Para que você vai falar isso Você não vai falar assim Olha Se você gostou É o que importa Por que você está Me perguntando Se você gostou É o que importa Amiga Você gostou Então está ótimo Está maravilhoso Se preocupa Com ninguém não Pior que quando você fala isso Ela já fala Ah você não gostou Ah você achou horrível Não é Aí começa um problema Pois é Mas Você sabe Você tem que ter habilidades sociais Não é chegar por aí Ficar falando Você está isso Você está aquilo Não é esse nível Que nós estamos falando Isso não é uma verdade Que você precisa ficar falando Todo tempo Toda hora Jesus mesmo Tinha muitas verdades Para falar Mas ele chegava Para os discípulos Às vezes falava assim Olha Eu tenho muitas coisas Para falar para vocês Mas vocês não podem suportar E tem gente que Tem coisa que você não precisa falar Porque a pessoa não vai suportar Certo Então você tem que ter consciência Mas o que eu estou falando aqui É de caráter Eu estou falando aqui Deus está falando aqui Dessa troca Essa troca de deuses Que você faz Às vezes sem perceber Você troca O Deus que você diz Que crê Que é o Deus da verdade O caminho O caminho A verdade É o que você teme O que você acha que vai acontecer com você O que é que você acha que vai acontecer Quando você Usar Das armas do diabo O que você acha que vai acontecer Então use a sua inteligência A verdade liberta A verdade protege A verdade blinda A verdade nos une a Deus A verdade coloca o diabo Debaixo dos nossos pés Mas a mentira faz tudo ao contrário disso Então O seu temor é maior De mentir Ou de falar A verdade Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar Até que este conteúdo Faça parte de você E não se esqueça De dar o seu like Comentar E compartilhar Até a próxima Tchau